Bom, Elivaldo Barbosa, então vamos detalhar essa saída de Jeová Alencar, porque não é só uma saída administrativa, tem toda uma mexida política ali também. Bom dia para você. Olá, Aline, bom dia mais uma vez para você que nos acompanha, uma informação importante trazida agora há pouco pela Marina Servo, que está no CidadeVerde.com. Olha, essa mudança já foi toda concluída ontem. Saída de Jeová Alencar, pedido de exoneração, rompimento político e já alternativa para Saad Sul, que é uma instituição enorme. É uma subprefeitura da Zona Sul de Teresina. O engenheiro Juca Alves foi o nomeado. Olha, o interessante é que Juca Alves, eu diria, seria até exagero, mas do ponto de vista político, é cria de Jeová Alencar. Já estiveram juntos durante muito tempo, trabalharam juntos ali aliados e agora, pela indicação, pela nomeação de Juca Alves para Saad Sul, é um rompimento também dele com Jeová Alencar. Ele prefere seguir na aliança ou na base aliada, ou seja, seguir onde estava. Com o prefeito, doutor Pessoa. Então, aí é uma saída administrativa, mas também uma definição política. Juca Alves, que será candidato a vereador de Teresina, no partido ainda está sendo definido, mas será candidato à prefeitura de Teresina e na base aliada ao prefeito, doutor Pessoa. Novas mudanças poderão acontecer no primeiro escalão da prefeitura de Teresina, envolvendo uma das Saades Sudeste e, possivelmente, a Saade Leste. Mas isso é assunto que está sendo tratado muito ainda nos corredores, nos gabinetes do Palácio da Cidade, Aline. E a pré-candidatura de Jeová Alencar, firme e forte. Anda, no dia seguinte foi, aliás, o mesmo dia, à tarde, Jeová Alencar, que agora vai reassumir o mandato na Assembleia Legislativa, na próxima semana já está apto para isso, já está desligado da prefeitura de Teresina, conversou longamente com o deputado Jessival dos Aias, que voltará à condição de suplente dos republicanos. Mas revelaram, Aline, muita afinidade política. Sob desse encontro ontem à tarde, que os dois estão alinhadíssimos no republicanos, no projeto de candidatura própria do partido, e que essa candidatura será de Jeová Alencar. Ou seja, Jessival dos Aias e Jeová Alencar estão unidos nesse projeto, que vai se contrapor à postura do prefeito doutor Pessoa. Ou seja, Jessival dos Aias apoiará a pré-candidatura de Jeová Alencar. Ficou claro aí, nesse encontro de ontem à tarde, os dois estão alinhadíssimos. Jeová Alencar já vai entrar em contato hoje com o presidente da Assembleia Legislativa, Franzé Silva, para exatamente encaminhar o retorno ao Parlamento Estadual. Ele vai ser situação ou oposição ao prefeito doutor Pessoa, já que fazem parte do mesmo partido? Ah, com certeza que agora ele vai para uma condição de oposição. No Parlamento Estadual, Aline, nós ontem perguntamos isso para o deputado Jeová Alencar. Ele disse que lá na Assembleia, que lá a Assembleia é estadual, o comportamento dele em relação ao governo do Estado vai ser de independência. Ou seja, nem vai ser aquela oposição dura, ferrenha, como também não vai ser um parlamentar de adesão à bancada governista. respeitará as matérias que chegarão na casa e votará de acordo com a consciência. Ou seja, a independência vai procurar, seguramente, uma relação, se não plenamente harmoniosa, mas de cortesia com o governo do Estado. Enquanto isso, última cartada do prefeito doutor Pessoa vai à Brasília para tentar realmente ver se ainda permanece no republicano? Alinear a agenda oficial dá conta do seguinte, são três compromissos administrativos, dois em ministérios, o das Mulheres e o da Justiça, e um no Banco Regional de Brasília. Doutor Pessoa tratará de assuntos relacionados à administração. Agora, as informações dão conta também que ele cumprirá, sim, uma agenda política, não no republicano, mas, sobretudo, no plano alternativo ao republicano, que ele percebe que dificilmente ficará no partido que é comandado por Jeová Alencar no Estado do Piauí. E esse partido que está na alça de mira do prefeito doutor Pessoa é o PL. Então, ele terá encontro com dirigentes do PL em Brasília buscando essa filiação. O problema, Aline, e aqui foi com base em muitas apurações ontem à tarde, há forte resistência do PL de Teresina para a filiação do prefeito doutor Pessoa. Há até movimentos de uma possível debandada de filiados ao partido, caso esse seja o destino do prefeito. O que acontece com o PL, então? Em Teresina, é dirigido pelo vereador Leonardo Eulário. Muito comedido, tranquilo, tem dito que a aliança do partido será uma aliança de centro-direita. Está na base do prefeito doutor Pessoa, mas evita falar sobre filiação do prefeito. Por quê? Na prática, na prática, na base, na base do PL, se depender da base do PL, o partido vai de malas e bagagens, sabe para onde? Para o palanque de Silvio Mendes. Então, não tem acordo entre prefeito, entre doutor Pessoa e PL, né? Que é o partido mais rico, mais bem posicionado em relação a recursos. Olha, Lili, pode até ser... É interessante para ele também. É, com certeza. Bom, não está fechado. Isso aí é algo que está em andamento. Mas há essas duas correntes. Doutor Pessoa visa a filiação do PL pelas características que você realça aqui. É um partido grande, um partido com muitos recursos, que tem muito tempo aí para a propaganda eleitoral na campanha. Agora, repito, há uma forte resistência. Eu mesmo recebi ontem várias ligações de militantes, integrantes do PL, que disseram o seguinte, olha, se doutor Pessoa assinar a ficha do PL, a minha vai ser rasgada no mesmo dia. Vou para outro partido. Então, deixa claro que a base do PL, eu não estou fazendo referência ao vereador Leonardo Eulalho. Ele tem sido muito decente até na relação com a prefeitura de Teresina, o partido é da base aliada, ele integra a base aliada na Câmara Municipal. Mas a base do PL, que é o partido, é com o Silvio Mendes, não com o doutor Pessoa. Agora, vamos entrar um pouco para o interior, vamos até a primeira capital, Oeiras, porque por lá existe uma aliança muito bem considerada entre PT e MDB. Já a gente vai falar de outra cidade onde o PT está em pé de guerra. Pois é, olha, Lílio, o PT vive uma situação interessante. Em Oeiras, hoje, é um dia de festa cívica, inclusive, por conta do 24 de janeiro. Mas também tem um desdobramento político. Ontem, inclusive, há registros da chegada do governador Rafael Fonteles em Oeiras. Ele foi recebido aí por este jovem aí, que é o superintendente do INCRA, Ícaro Carvalho, filho do saudoso deputado Assis Carvalho. E aí ele aparece também ao lado de Vanessa Tapeti, suplente de deputada estadual do MDB. Não deixa de ser, Aline, um ensaio de uma possível aliança lá em Oeiras, MDB-PT, com essa dobradinha, Ícaro-Vanessa, ou Vanessa-Ícaro, não está ainda definido, batido o martelo, mas a tendência é que seja hoje Ícaro-Carvalho-Vanessa Tapeti. Ela filha do ex-prefeito Tapeti Neto, então essa é a aliança. Interessante que isso foi o que marcou, ou tem marcado a cena política de Oeiras. Não é nem aquele embate histórico entre Tomaros e Bocas-Pretas. Deram uma trégua nisso aí e é definir essa chapa do lado do MDB e do PT. Sabe por quê, Aline? E aí eu começo a puxar essa questão do PT internamente. Porque lá em Oeiras tem um outro pré-candidato, doutor Ícaro Alves, que ele tem o apoio, Ailton Alves, desculpem, gente, Ailton Alves, doutor Ailton Alves, que ele tem o apoio, olha só, tem o apoio do presidente da Assembleia, Franzé Silva, e do deputado Hélio Isaías. Hoje, inclusive, eles estão lá com uma pesquisa, dando um excelente desempenho, o doutor Ailton Alves, ele é filiado ao Solidariedade. Então lá nós poderemos ter petistas em lados opostos na eleição da primeira capital. E por falar nisso, tem dado que falar o que aconteceu em Amarante, nós mostramos aqui, em que petistas participaram do lançamento de uma pré-candidatura de um candidato apoiado por um prefeito do Progressistas, no final de semana, e isso causou uma revolta no PT de Amarante, inclusive com uma nota de repúdio pelo comportamento dos deputados o federal Francisco Costa e os estaduais doutor Vinícius e Fábio Xavier. E não é que aconteceu também em José de Freitas? Em José de Freitas, o PT também tem um candidato próprio apoiado pelo prefeito que é filiado ao Progressistas, Roger Linhares. Pois bem, esse candidato próprio não tem a simpatia e nem o apoio de pistas importantes, como, por exemplo, a deputada estadual Janaína Marques e o presidente da Assembleia, Franzé Silva, que no final de semana deram apoio a Ferdinand Freitas, que é o candidato do MDB. Isso tem causado lá em José de Freitas um desconforto muito grande, até porque lá é a terra também do presidente estadual do partido, o ex-deputado João de Deus Souza. Então, são essas nuances que mostram o quanto é dinâmica a política dos municípios. São 224 municípios, são 224 disputas que marcarão o passo de acordo com a realidade de cada situação, de cada realidade. E ontem, sobre essas desavenças que já estão acontecendo, está muito atual a recomendação do governador Rafael Fonteles, que durante uma visita à velha maternidade de Dona Evangelina Rosa, nós gravamos e extraímos aí um pedacinho, Aline, um trechinho só da entrevista do governador Rafael Fonteles nesse recado direto que ele manda aos aliados. É claro que em cada município as conversas entre os partidos da base, elas continuam para que a gente tenha condições de ter o time unido. É muito importante, especialmente no interior do Estado, que haja a união da base. Em Teresina é que tem possibilidade de segundo turno e mesmo assim a base está toda unida. Então, no interior também devíamos seguir o exemplo de Teresina. Bom, ele está pedindo essa união, né? Há tempo para isso? Claro, claro que sim. Há situações em que essa união vai ser possível, mas eu creio que em outras não será. Vamos falar agora sobre Demerval Lobão. É a sua derradeira, né? É, eu digo que a derradeira de hoje é um município aqui pertinho de Teresina, Demerval Lobão, acesso fácil, rodovia duplicada e quem está pavimentando o caminho para tentar voltar à prefeitura é o Eito Júnior Carvalho. Ele foi prefeito duas vezes, depois elegeu o sucessor e agora o sucessor que está na prefeitura não será candidato à reeleição e apoiará Júnior Carvalho. Ele vai lançar a pré-candidatura na próxima sexta-feira no ato que promete movimentar a política no vizinho município de Teresina, Demerval Lobão. Ou seja, a pré-campanha já está em campo com ares de campanha, Aline. A gente vai acompanhar, ser pertinho daqui, mas a gente está com sempre essa disponibilidade para trazer essas informações. É verdade. E sempre eu vou dedicar um pouquinho aqui também a essa movimentação no interior do Estado. Amanhã mesmo vamos falar sobre a situação, me lembre, de Luiz Corrêa. Luiz Corrêa. E Parnaíba, como sempre, a gente tem trazido aqui, mas muito indefinido. Todos os dias a gente está tentando trazer algo, mas a região sul que vai para o sul é que está mais definida do que a região norte. Com certeza, caminha, exatamente. Caminha com essa perspectiva, mas ainda há muito que se definir, ou que se conversar, ou que se estabelecer em relação a acordos. O fato é que o dinamismo da política nos municípios é percebido com muita nitidez neste começo de ano eleitoral. Elivaldo, muito obrigada. Bom dia para você. Até amanhã. É, Solene. Bom dia e até amanhã. Tchau.